Corre, corre, corre Corre, corre, corre A sua bênção já chegou Corre, corre, corre Jesus está voltando Corre, corre, corre A sua bênção tá chegando Eita Deus! A minha bênção tá chegando Corre pra nossa sua Olha meu irmão Ele é o nosso criador criou O céu e a terra E tudo Ele criou Ele é o princípio e o fim Assim diz o Senhor Quem há de mim com o seu amor Corre, corre, corre A sua bênção alcançar Corre, corre, corre A sua bênção já chegou Corre, corre, corre Jesus está voltando Corre, corre, corre A sua bênção tá chegando Eita! Receba aí a sua bênção Receba aí a sua bênção Que Ele é poderoso A sua bênção já chegou Corre, corre, corre Jesus está voltando Corre, corre, corre A sua bênção tá chegando Eita! Tá chegando a sua bênção Aproxima do Senhor Aproxima do Senhor Porque Ele é o dono da bênção Bate na bênção Vitórias! Aleluias! Entrou na minha casa Curou a depressão Ele é todo poderoso Com o seu poder na mão Curou minha doença E toda maldição Cai fora aí Brinco com Jesus Não pode não Entendeu? Corre, corre A sua bênção alcançar Corre, corre, corre A sua bênção já chegou Corre, corre, corre Jesus está voltando Corre, corre, corre A sua bênção tá chegando Vocês aí! Corre, a sua bênção alcançar Corre, corre, corre A sua bênção já chegou Corre, corre, corre Jesus está voltando Corre, corre, corre A sua bênção tá chegando Corre, corre, corre A sua bênção alcançar Corre, corre, corre A sua bênção já chegou Corre, corre, corre Jesus está voltando Corre, corre, corre a sua bênção Vai chegando Receba aí a sua bênção Eita Deus, eu já recebi a minha bênção Aleluia Jesus, tu és poderoso Receba aí a sua bênção Que ele é poderoso Aleluia Eita Deus, tu és poderoso